Os flagrantes são comuns. Esse carro transita pela faixa exclusiva de ônibus na avenida T63 por várias quadras. O motorista desse outro segue por duas esquinas, sendo que para não ser multado, deveria ter virado na primeira rua à direita. E assim, temos exemplos da segunda maior infração de trânsito em Goiânia, que perde apenas para o excesso de velocidade. Nós temos muitos condutores responsáveis, mas infelizmente nós temos uma parcela de condutores que comprometem a vida seriamente de outro condutor que está dirigindo de forma responsável. O corredor preferencial do transporte coletivo permite também que táxis trafeguem por ele. O objetivo de não ter obstáculos na pista é fazer com que as viagens aconteçam de forma mais rápida e também dar segurança. Já que os veículos pequenos, muitas vezes, ficam no ponto cego dos motoristas de ônibus. Um dos propósitos da criação e implantação da faixa exclusiva para o ônibus é para retirar os veículos menores em relação ao ônibus. Porque nós entendemos que um veículo maior como o ônibus, ele tem uma dificuldade maior de manobras. Mas veículos menores podem facilmente entrar no campo cego de um veículo como o ônibus e não perceber em algumas manobras se envolver no sinistro de trânsito. O número de infrações por trafegar sem autorização na faixa exclusiva tem sido preocupante na capital. Em 2023, foram 78.570 autuações. Nos primeiros três meses de 2024, já beiram as 27 mil. Uma multa por transitar nesses corredores faixas para os ônibus é gravíssima. Sete pontos na CNH, R$ 293. Além disso, para quem recebe uma penalidade gravíssima no período de 12 meses, ainda pode ser prejudicado na pontuação no final de 12 meses para a suspensão da sua CNH. Vale muito o condutor tomar cuidado. E além disso, é o maior risco, que é o risco de um sinistro de trânsito, que ele pode se envolver ou envolver outros que acabam de chegar em uma vítima fatal.